O que é o plano diretor? O que é o plano diretor? O que é o plano diretor? 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 O senhor José Alfonso da Silva, ele faz uma crítica muito ácida com relação a essa questão de você misturar especificamente a questão do urbanismo e a questão social. O urbanismo, o novo urbanismo, esse urbanismo pensado na carta de Atenas do IP3, ele é o urbanismo que prega o maior benefício para o maior possível pessoas. Uma pessoa ou uma empresa pode fechar ou impedir que se abra uma rua ou uma avenida? A quem se recorre nesse caso? Não, uma pessoa ou uma empresa pode impedir que se abra uma avenida. Essa é a competência do município. O município é quem vai definir o sistema de área dele, o arroamento. O município é quem vai alterar e vai estabelecer quais são as ruas. Se uma rua precisa ser fechada e precisa ser aberta, é o município que tem que fazer isso. Isso aí certamente é o objeto do plano diretor, deve ser o plano diretor. Recomendo, assinuamente que isso seja o objeto do plano diretor, até para dar essa chabilidade que eu falei. E que se houver essa cidade de mudança, isso tem que ser implementado no plano diretor. E por ser constituído por lei, só poderá ser operada por lei. Portanto, agora só vai acontecer a guerra, só vai poder ser fechada. Não é grande a questão de operar. As limitações das Constituições podem ser feitas por decreto ou perfeito? Boa pergunta. A doutrina e a jurisprudência, elas têm... Com alguma uniformidade, fixar o seguinte que ele tem. O zoneamento, o zoneamento urbano, definição de zona urbana, definição de zona urbanizada, definição de zona de expansão urbana e dentro das zonas específicas, as zonas de uso, ou seja, a zona de uso residencial, a zona de uso comercial, a zona de uso industrial. Isso, lei, normas gerais de uso dentro dessas zonas, ou seja, poucos imóveis podemos usar no área de uso residencial ou de uso industrial, é lei. A fixação das zonas, até na zona... Até na zona... O que ele falou... O município só peça até o Rio, do Rio pra cá, do lado oeste. Tem-se aceitado com alguma uniformidade que a delimitação dessas zonas serão feitas por decreto. Acho um pouco... Um pouco perigoso, tanto melhor que fosse lei. Mas existe algum entendimento doutrinário e jurisprudencial, principalmente, que dá conforto a essa etapa? Nesse caso, se houver perimento de uma construção, por parte do prejuízo, que está em propriedade do prejuízo, pode haver indenização em função dessa limitação? Pode. Principalmente, se a limitação não estiver calçada no plano diretor. E nas normas de negociação e revistas, que são desdobramento do plano diretor. Ele vai configurar a arbitrariedade e, inéditavelmente, a gente vai entrar na realização. É um dos instrumentos que tornam o plano diretor obrigatório. Quando precisa instituir o plano diretor, ele tem necessariamente instituir o plano diretor, para definir, no seu território, as áreas em que poderá procurar o IPTU progressivo. Não só o IPTU progressivo, mas o parcerramento e a edificação como sólido de ocupação do solo. No segundo etapa, o IPTU progressivo. Na terceira etapa, a desapropriação. Se você tem uma área que eu defini como urbano e você não dá aproveitamento ao solo, você vai estar que eu quero fazer isso, eu quero fazer uma dessas medidas que o ordenamento me contorna, eu instituo o plano diretor. Defina as áreas em que eu vou poder fazer isso e, se você estiver instalado em uma dessas áreas, eu consigo, devo, eu não posso, eu consigo, devo fazer isso. Eu devo ir lá e provocá-lo, para que você dê um aproveitamento, para que você construa, ou dê um aproveitamento ao modo do solo, no primeiro momento. Se eu não fizer, eu entro no interior progressivo e, no terceiro momento, a retorção de lança do organismo, quem não fazia o aproveitamento e usa a ocupação do solo de início, ele pode ser até a papeada.